Vou de Javar 4, vai de Tila. Próximo, Lissandra mais Noc, Submarino, Raiz. Derrubamos qualquer montanha, soltamos o maior... Ai, 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 meus dentinhos. Alô? Ei, tá rolando festa do Japo aí, mano, na base? Tá todo mundo no trono, pessoal. Olha lá, olha lá, tá meck, tão vivo. Ih, tá onde eu, dona pra porra. Tá safe, tá safe, tá com a passarinha ali, não gastou nem flash, vamos lá. Na moral, chega aí, parça. Nossa, será que ela vai por cima ou vai por baixo? Por aí, por aí, certeza. Nossa, agora que eu vi o cara tá de... Aí, Jive, velho. Caraca, ela passou no safe do safe? Não, ela só veio e droppou uma ward. E aí, como é que tá o mid aí? Qual as trocações? Trocou o único pod que ela tem. Pegou, morreu. Pegou, morreu. Então eu bote. Ó o Zacão aqui, viado. Você mata ele, né? Você diminuiu, né? E aí, velho. Foda-se. Ele não morreu, velho. Ó a life do cara aqui. Ó a life do cara aqui. Ó a life do cara aqui, Finn. Mano, calma, calma, calma. Ó a life do cara aqui, Finn. Tá mec, tá mec, velho. Vai caralho. Não, porra. Mata esse. Chupa, filha da puta. Boa porra. Pipe. Joe. Mata. Dobre. Confiei. Acabou o jogo. O papo já, Yodon. Não, mas o papo de 11 em seguida é true? É true. Você tá determinado? Como assim? Não entendi. Não. Demorou, não. Demorou então. Demorou então. Eu tô no auge. Você tá no auge? Eu tô no auge do caos. Não, então demorou. A única lane que ele faz alguma coisa atualmente é a sua e ele tá pro topside. Criodão do céu. O cara desviou. O cara pareceu uma cena do Matrix agora. O cara desviando. Tipo assim, você pode fazer o que você quiser. Você tá ligado, né? Não, eu vou levar ela aí, pô. Oh my god, Faker. Vem Caetano pra cima. Keep, 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 keep. Ó, ó. Ó, bait, bait, bait. Coitado do Zacão, hein, mano. Eu tenho ignite ainda. Mano, por que que você quer tiltar? O Zac ou a Kali? Ah, ela tem smoke, mano. Bad call, bad call. Bad call, velho. Oh, oh. Ai, caralho. Bota pouco. Bota pouco. Tá safe, tá safe, tá safe. Calma aí. Vamos farmar aqui, peraí. Ah, vai de farm então. Ele vai vim. Essa Kali tá jogando bem. Manda um salve pro YouTube, a Kali. Você é o vídeo 2. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Calma, calma, calma. Trabalha, 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 trabalha. Oi? F***. 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 Ele procou o Flinston, mano. Ele procou o Flinston, é. Mas tá safe, vou ver. E aí, quem que você quer pôr no YouTube? O Zac, a Kali, ou vai... Isso, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os caras vão achar que nós tá no bronze, mano. Qual é? Yodinha perdeu o desafio antes e foi fazer vídeo no bronze. Caralho. Não é, rapaziada. Os caras são ruim mesmo, velho. Os caras tão muito chitados, velho. O aliado está trolando. A Rádio Patrulha, se puxar ele morre, tá? Tá. Vai. Tá só esboidinho. O. 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 Maldinha do céu. Tu viu essa play, meu, mano? Foi bom, foi bom, foi bom. Tô gostando, tô gostando. Tô gostando. O esquema, mano, é que nós não pode trollar depois dos 15 link. É aí que começa a dar as nerms, entendeu? É, é conteúdo, pô. No show o cara se fode. Nossa, ela gastou o flash. Vem matar o cara ainda. Trovou pra caramba. A Remy quer participar do vídeo, só que não é assim, mano. Não é que é roubado, mano? É, tamo sequelando um pouquinho. Falou? Não pode trollar depois dos 15. É, ainda tá sim. Olha ele aqui, olha ele aqui. Pode ir, pode ir. Feliz Vital Arongas. Esse cara tá jogando cada vez melhor, hein, velho. Ah, ele não... Yodão. YODÃO! É isso. Olha a Kauli. Olha o Thresh aqui também. Thresh, 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 Thresh. O cara quer jogo, pô. É que tá full competitivo aqui. Full competitivo? É, tirando visões, caralho, mano. Pô, a Remy tá ficando forte ali em cima, ó. Ficou mais uma barricada. O METCP ali tá difícil contra a Torre, hein? Pô, B, falou, vamo olhar. Nossa, olha o Thresh. Pum, pau! Pum, pau! Pum! Pum! Mais 18. Isso aí foi bem no vídeo. Ele é melhor do que a vida. Cara, tinha flash, né, velho. E aí, os caras tão tiltado ali, velho. Tô brigando, velho. Pô, o Arito tá full troll, mano. Cara, tão brigando, velho. O cara, teu, teu pulo, como é que funciona esse boi aí? Tá sem nada, tá sem nada. Não, 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 não. Não! Falou um segundo, velho. Falou um segundo, velho. Falou um segundo, Pinz! Amei. O Zec tá olhando bem o mapa. Os dois top ali brigando igual o mongol, ele vai fazer a galinha. Será que a pop dá uma torre, 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 torre? Não dá, não dá. Impossível, impossível. Parece o lado, mina. É, eu vou colocar... Se a gente tiver essa aqui, eu ainda vou lançar o contador aqui na live, mano. Duas vitórias, duas... Olha o Zec aqui, viada! Se a gente tiver essa aqui, eu ainda vou lançar o contador aqui na live, mano. Você viveu tanto McTravis que você esqueceu do MiriTravis, né, sem querer farpar. Não! Ah, isso tinha um tom meio... Não! Não, não, não. Não, ele dei de boa com isso. Angústia, tá ligado? Não, não, não. Antes de mim. Tom de mágoa, assim. Não! Esse cara não tá respeitando a estona, não, hein, mano. Ele deve ter útil, ó. Aí, eu tomei o Pelé. Ah! Que isso? Que aconteceu, velho? Ah, velho. O cara tem... Vai ser, só. Será que vai morrer? Um! Um! Ele! Deu TP na costa. Começou a academia, mano? Para de falar que vai molhar. Ah, velho. Que isso? Que isso? Sai, 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 sai. Nossa, palitinho. Vai com Deus, meu mano. Mas essa Poppy tá querendo o jogo, hein, mano. Tá. Ela tá tentando, velho. Aí, eu dar um conteúdo usado. Ah, é de base, né, mano? Ah, também? É de base. Isso aí dá ruim pra eles, mano. Eles sabem? Isso aí é desespero, pô. Nossa, o Sakali vai tomar um equé. Meu palito! 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 Tô cansado já. Tô cansado já. Tô dando uma pingada nele aí. Era um trecho que tava contorrente na outra. Eita, Tristana foi fazer a defesa. Vai, mano. Me ajuda, parça. Será que vai chegar aí? Vai chegar aí. Ah, então vamos aí no Zack, então, né? Vai pegar o Poppy? Ó, tá morto. Tô falando aqui. Meu Dinha! Não tá bem, não. Se ficar aqui, é que você ajuda aqui, ó. Aí, o Zack. Acabou no bicho do Pão. Tá, Mek. Eu tô splitando aqui, Odão. Tá, vai nesse bit aí. Vai no bicho que eu faço a varredora aqui. Pão. Nossa, minha opa palita. O Palito já foi nebado de novo. Ah, quer saber? Vou de faculdade, falou Tu bota a fé que eu tava jogando esses dias, mano O cara tava tiltado comigo Ele soltou um... Vou de facuic então, velho Vou de faculdade? Sem meme Sem meme não, virou meme, né? Porra, velho Ih, vai ter barro de cara, hein, pode? Mas sim, mano, tô vivo Olha o EZ jogando bem no auge Conhecendo o campeão Tem O EZ, pô, deu um flash que ali Que ele... não sei, acho que é uma lança dali Pô, é aquela... Ó, a Kali... Ó lá, a Kali, ela vai bronzear Ó lá, ó lá como ela vai Meu Deus Ó lá, ó lá, ó lá Gastou a smoke ainda Eu vou chegar na lente, será que dá tempo? Dá, óbvio que dá Aqui, ó Ah, esse foi bom Tá, pô, tá meca Ah, pra botar a smoke, bom Vai tomar o EZ do Zec ainda lá O que tá fazendo, velho? O Zec esperou um momento ainda ali, ó Pra entrar bem na fight O Zec é amigo também, né? Ó lá O Zec, ó, tá meca Pô, esse pó que é a smurf do Lord CM Eita Ó aí o palito Não, o palito não tá, ó lá Ó lá, ele já levantou o traço Vou roubar Ladrão Quer fazer roubar ou dá pra dar GG, será? Tá bem seco aqui, tá? Ah, já saímos já, Iodão É tu e Deus aí Ah, ele jogou bem Bom, Iodão jogou bem Manda um salve aí pro YouTube Eu filmei essa daí Caiu aí Ó, bota pinga no ping aí, mano Só pra eu ver se tá normal Não tá meio bugado esses dias aí Olha lá, a Tristana ainda te deu uma moralzinha ali, ó Caiu lá também Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o barão Ah E a gente deixa os Minions ganhar Aí você tá aí na minha criação de conteúdo Não, pô, mas é uma criação de conteúdo saudável, gente Não vai nem precisar bater nos caras pra ganhar Tá, deu, mano Se é saudável, então vamos Vamos buffar as três waves e vamos ver se eles seguram Buff as três waves e tá bom Vamos ver se eles ganham Já vou alisar ali a pop ali com o meu buff no barão Só clina a wave, só clina a wave e deixa os Minions fazer o trabalho Mano, eu vou dar o fresh ult ali no cinco Olha como eles tão juntinho Então vai, vai, acabou junto Fui, ó, foi, ó, e o deck É isso, então É, acabou Cara queria brigar, né, pô A gente ia deixar os Minions brigar Mas, ó Acho que a gente por que hora se a gente acaba essa live? Ah, mano Acho que meia-noite, uma hora Tá, na matemática, sim É, mas a gente vai fazer onze, vai querer vinte Vinte e dê onze, a gente dobra a meta É Aí a gente vai perder umas três, tiltar e falou Vamos de base Ou não Ou vamos de instalação de cian Demorou Eu vou mutar aqui, Dali, já veio